Teste, teste, um dois, um dois, um dois, olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, pra quem estiver assistindo mais um vídeo, bora pra mais um demo e... Que porra é essa aqui? 1984, jaleco. Que noia, que que é isso aqui? Tá, eu tenho que mirar os ET. Morreu junto, entendi não. Peraí, 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 filho da mãe. Peraí, cacete. Isso. Ah, tá. Fica de uma... Peraí, não entendi nada do jogo. Peraí, tá. Vamos de novo. Eu não tô entendendo porque tem dois caras sentados e um... Ai, caçamba. Ai. O tiro não vai até longe. Ah, o tiro não vai longe. Ah, o tiro não vai longe, não. Sai de mim, sai de mim. Ah, moleque. Difícil. Catei dois. Catei um. Vai ter mais um. Quinze. Esse cara vai atirar e não vai ter lugar pra atirar. Que isso que ele fez? Que isso? Passei de estágio? Pão, ó, passei de estágio. Que não, que não, que não. Eita, porra. Mais difícil mesmo. Não. Tem mais um? Tem. Tadam. 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 Ah, tá. Dá pra proteger aqui, ó. Mentira que eu acertei o grandão. Ai, caceta. Sai de mim. Ó. Passa de fase. Passa de fase. Passei. Nossa. Massa, cara. Compensa uma fichinha aqui. E esse cara? Tanque? Ah, fala sério. E esses são mais rápidos ainda. Ah, dá pra catar eles. Ai, nossa. E aí? Que bom que dá pra catar os bichinhos. Ó. Vem mais fácil. Sai, 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 sai. Sai. Pegou, pegou. Ah, pegou. Acabou a ficha? Acabou. Pô, legalzinho, hein, velho? Vale uma ficha. Bem? Esse foi mais um demo. Bora pra próxima. Tchau. Obrigado.